Olá, o programa Debate Urbano começa agora e tem como proposta discutir com você temas em destaque na nossa cidade e que de forma direta interfere no dia a dia do nosso cidadão. Eu sou o vereador Toniolo e quero debater com você e o nosso convidado sobre o tema de hoje, Papo com Lindenberg. Para a gente conhecer um pouquinho mais desse assunto, nós trouxemos aqui o doutor Lindenberg. Acho que muita gente, a cidade conhece muito Lindenberg, que além de advogado, empresário, é nosso amigo e veio aqui hoje para a gente bater um papo muito gostoso nessa tarde. E se você quiser participar conosco, fazendo, formulando sua pergunta, basta acessar o WhatsApp 95893 5075, enviar sua pergunta e durante o programa o Lindenberg poderá estar respondendo, tá bom? WhatsApp 95893 5075, formule sua pergunta e envie para nós que teremos o imenso prazer de responder durante o nosso programa. Lindenberg, antes que nós possamos iniciar aqui esse bate-papo gostoso, fale para nós um pouquinho quem é o Lindenberg, como que chegou para Osasco, como que você entrou nesse ramo aí de advogado? Eu falo que o Lindenberg é meio difícil, que até eu estou querendo saber disso há 59 anos. Está procurando? Estou procurando também. Mas eu vim do Rio de Janeiro, em 1969, meu pai era militar da Marinha de Guerra, foi transferido para cá e aqui já no início dos anos 70 eu estudei no Ito, depois fiz a faculdade de Direito aqui, fui vice-presidente da Uni, fui presidente do diretório acadêmico 17 de abril da faculdade de Direito e comecei a ter uma participação mais social dentro da cidade. Sempre envolvido então no meio estudantil. É, no meio estudantil, porque eu sou um estudioso até hoje, eu gosto muito de ler, gosto muito de aprofundar conhecimento, porque eu acho que o que difere o homem dos outros animais não é só capacidade de raciocinar, mas de entender. Aí eu procuro ler para entender. Isso é bom, isso é muito importante. Explique para nós brevemente como foi a sua entrada na advocacia. Pô, rapaz, é um negócio muito legal. Eu era motorista de táxi, eu tinha pego uma viagem para uma menina lá no Butantan. Na volta ali na Corifeu, a moça pega e fala assim, olha, faculdade de Direito, eu tenho prova, por favor, o senhor pode ir rápido? E aí eu peguei a Corifeu, vim até a Fiel, eu nunca tinha entrado ali na Fiel, ali na Annalice, né? E ela falou assim, é muito difícil arrumar táxi para voltar, a prova demora mais ou menos uma hora, o senhor pode colocar a bandeira 2 e aguardar. Eu, lógico, estou trabalhando. Coloquei a bandeira 2, fechei o táxi e pela primeira vez eu entrei numa faculdade. E achei legal pra caramba o espírito. Quando eu fui em janeiro, coincidentemente, no dia 7 de janeiro de 1980, que era meu aniversário, eu prestei vestibular aqui na Fiel e passei para a infelicidade de um monte de gente na cidade. Então, praticamente já iniciou em que ano foi? 1980. 1980. Me formei em 84. Já são 35 anos, né? É, 31 anos. Eu era bonito, loiro, alto, mas aí a advocacia criminal faz isso com a gente, né? Deixa um pouquinho de... os sinais, né? Marcas, né? Como advogado, Lineberg, como que você vê esses acontecimentos recentes agora na cidade de Osasco e que ganharam aí manchetes aí pelo Brasil e até pelo mundo todo? Pois é, uma coisa lamentável que aconteceu porque macula a imagem da cidade, né? E num momento como esse, quem é também maculado é o advogado, a figura do advogado, né? Se for defender aqueles que mataram o PM, se for defender aqueles que chacinaram os outros, sempre há a impressão de que o advogado faz parte, de que o advogado é culpado. E é preciso entender que quando alguém é acusado de um crime, ele tem contra ele a sociedade, a vítima, o PM, o investigador, o escrivão, o delegado, o promotor, o juiz. Sobram dois dedos que a família é para contratar o advogado e o advogado. Se esses oito forem bons, a gente não tem chance. Mas isso vem acontecendo por uma falta total de mando do Estado. O Estado perdeu o comando de São Paulo. E eu não tenho papo na língua, Antônio, você é meu amigo particular que sabe disso. Mas vamos analisar rapidamente. O João pediu para eu falar pouco, mas eu preciso falar rapidamente disso daqui. Quando o Montoro assumiu o governo do Estado, ele colocou um advogado para cuidar do Antônio Cláudio Maris de Oliveira. O índice de crime diminuiu por causa desses oito momentos que eu te falei. O advogado sabe como é que é a nuance da coisa. Quando entrou o Fleury, o Covas, o Quércia, ele colocou um promotor de justiça para cuidar da segurança, que foi o Fleury. Quando o Fleury entrou, colocou Pedro Campos. Quando o Covas entrou, colocou Petreluzzi. Então quem cuida da segurança pública do Estado de São Paulo são promotores de justiça desde 1988. Se você pegar o grande volume de criminosos presos no CDP de Osasco e pegar a idade, eles nasceram sobre a égide desse pessoal aí, dos promotores que não vivem o cotidiano. Eles gostam de televisão, vamos montar força-tarefa para saber. Esse secretário de segurança nunca vem em Osasco. Aí tem uma chacinha e ele vem como solucionador geral da nação. Então não funciona assim. Eu estou envergonhado não só dessa classe, como também dos advogados. Eu acho que a OAB é uma das piores coisas que nós temos no Estado de São Paulo e na cidade de Osasco hoje, porque eles colocaram uma notazinha no Facebook e no jornal dizendo lamentamos a morte das pessoas. O OAB é muito mais que isso. Eu acabei de te falar ainda pouco aqui que o meu pai era militar e um dia meu pai saiu lá para fazer uma das coisas que eles faziam os militares, que não é problema meu, é dele, né? Porque ele é um indivíduo, eu sou outro, sou um militante de centro-esquerda já há muito tempo. E aí meu pai volta para casa e minha mãe falou, ei, conseguiram? Ele falou, que aquele desgraçado da OAB estava lá, a gente não pôde fazer nada. Os caras tinham medo da OAB. Hoje eles, quando tem problema, procuram o russo humano. E se for de uma vila da periferia, o humano russo. Então a coisa mudou muito. Agora, as tragédias são anunciadas. Quando o Estado pede o comando é isso que acontece. Infelizmente aconteceu em Osasco. É verdade. A gente fica muito triste, né? Porque como você falou, o secretário da Segurança Pública dizendo que estava se transformando em um fato político que, na verdade, falta realmente, é competência para gerir a segurança. Tony Olo, fala uma coisa para você, Tony Olo. Ele comanda a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu costumo dizer o seguinte. Eu não tenho nenhum medo de que, se algum policial estiver me ouvindo, que medo é uma palavra que eu não sei falar, não sei viver. A melhor polícia do mundo, dizem que a Escota Lanhar, aquela que matou o Jean Charles, ela é capaz de desvendar qualquer crime 24 horas depois do crime. Eu digo que é de São Paulo a melhor polícia do mundo. Porque ela sabe 24 horas antes. Ainda não aconteceu o crime, ela já sabe quem vai morrer, quem vai ser roubado, quanto dá para cada um. Essa é a questão fundamental hoje. É, eu acho que é o grande problema que nós temos aí para definir essa questão no nosso país. Eu acho que a cidade de Osasco, ela perdeu muito com isso. Eu acho que essa situação que vem ocorrendo acaba prejudicando muito a nossa cidade, né? Que acaba sendo mal vista. E, às vezes, não é culpa do cidadão, não é culpa... Nem muitas vezes a polícia. Não, eu acho que o cidadão não tem culpa nenhuma. E sim, é culpa de quem comanda. De quem comanda. E aí muda até a estrutura da cidade. Porque eu sou do É, porque você também, Antônio, porque a cidade é uma cidade industrial. Então, os empregos eram longos, os salários eram bons, vivem em função... Hoje é comércio. O cara está numa loja, você passa uma, ele está em outra loja. Ele é garçom num bar, daqui a pouco ele está em outro. Então, não tem a estabilidade que é necessária, porque a cidade nossa mudou de indústria para comércio. As pessoas ficam achando assim, ah, mas isso aí não tem nada a ver com o comando da cidade. Tem sim. Só para dar um exemplo, Toniolo, se alguém entrar aqui no estúdio agora e xingar minha mãe e eu der dois filhos no cara, a pena é quatro anos, regime aberto. Por quê? Eu cometi o crime logo após a injusta provocação da vítima, imbuído de uma violenta emoção. Pena, quatro anos. Se o cara roubar esse óculos aqui que vale cem reais, virar a esquina e eu perder a visão dele, e ele for preso ali, a pena é cinco e quatro. Esse óculos vale mais do que a vida. Isso é código penal, isso é capitalismo. As pessoas precisam entender que política está em tudo. Até nisso. Verdade. Lindeberg, nós já começamos a receber algumas perguntas aqui e como você falou da OAB, eu já vou emendar a pergunta aqui da Gorete Sanches, que, final do telefone 1799, ela diz o seguinte, na sua visão, como a OAB pode ajudar a sociedade contra a corrupção no país? Ó, a OAB sempre ajudou. Se a, por curiosidade, a pessoa quiser pegar um pouquinho aí da biografia do Evandro Luiz em Silva, do Técio Elize Silva, do Antônio Cláudio Maris de Oliveira, do Sobral Pinto, vai entender como é que um advogado participa do cotidiano da sociedade. Agora, como é que a OAB interfere? É simples. Quando você tem lá uma placa, isso aqui será inaugurado em setembro de 2015, custou tanto aos cofres, a OAB passa e não lê essa placa e aquilo é inaugurado três anos depois, ela foi omissa, porque ela deixou de fazer o que os outros não fazem por outros interesses. E aí você que é vereador, me desculpa, mas eu tenho que falar. Existe o jogo de interesses e eu não tenho papo analíboa. Então, veja bem, a OAB pode participar de várias formas, impedindo. Outro dia eu estava passando, tinha um cara pendurado num prédio, sem capacete, sem nada. Eu parei e fui lá falar com o diretor da obra, falou, aquele cara pode morrer. Isso é ser advogado, isso é ser a OAB, participando cotidianamente da vida da cidade. E a OAB agora é para presidente se eleger por vaidade, arrumar um emprego para o filho, para o marido, para a esposa, na prefeitura e dizer, eu sou presidente e meu marido trabalha na prefeitura. Comigo essas coisas não funcionam, Antônio Oro. Com certeza, com certeza. Chegou uma outra pergunta aqui do Josimar Lima, e se você quiser também fazer a sua pergunta aqui pelo WhatsApp, basta acessar 958-935-1075, enviar a sua pergunta, e nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, advogado, doutor Lindenberg. E falando sobre questões de atualidade, principalmente sobre o problema da chacina que teve na cidade de Osasco, aqui, nesses últimos dias. E nós recebemos aqui do Josimar Lima, final do telefone 0133, como os advogados veem os atuais formas de política do nosso Estado? Essas perguntas eu gosto porque, como você não tem papas na língua, eu sei que você vai responder. Ela é... Doa quem doer, né? O que eu vejo é que hoje o Estado usa muito o próprio Estado para prejudicar o Estado. Então você pega aí... Como consequência do Estado, quando você não aposta na educação, você tem o deputado federal mais votado do Estado de São Paulo, o Tiririca, com um milhão e meio de votos. Para ter uma ideia do que isso significa, de acordo com a Folha de São Paulo, na Paulista pedido para Dilma sair fora, tinha 135 mil. Isso não dá 10% do que votou no Tiririca, meu irmão. Verdade, verdade. Não tinha 10% de um Tiririca na Paulista querendo mudar o país. Aí você pega quem é o deputado estadual mais votado, é um promotor de justiça. Encadeirado, encastelado, com todo tipo de assessoria. Não sabe nem que dia é hoje. Verdade. E é eleito como gênio. Então o que acontece? O Estado vai ocupando esses espaços como o Leviatã, né? Quem leu o Leviatã, esse monstro que vem dominando tudo, esse é o Estado hoje que só tem descumprido as obrigações que tem para a sociedade. E nós estamos vivendo a consequência, porque alguém não está conseguindo trabalhar direito na causa. É assim que eu vejo. Até porque a pergunta dele é subjetiva, né? É, subjetiva. Eu também sou bem subjetivo nisso. Então nós estamos recebendo aqui hoje o nosso amigo Lindenberg Pessoa, advogado aqui da cidade, criminalista, conceituado. Se você quiser enviar a sua pergunta, basta acessar o nosso WhatsApp 958-93-5075, formular a sua pergunta, e nós faremos aí, durante a programação, a resposta do seu questionamento. É, o Marcelo Carlos, final do telefone, 2213, está dentro aqui da atualidade também que estamos vivendo, né? Mas que, para que serve ou vai servir a redução da maioridade penal? Então, eu tenho um ídolo que o João conhece, eu não vou dizer conheceu porque ele está vivo, ele faz 88 anos no mês que vem, é que é meu pai. Meu pai, o Zé Pessoa, falava assim, eu dei uma pedrada a um rato, sabe? No quintal lá de casa. Meu pai falou assim, olha, quando você vê um rato no quintal é porque existem dois. Quando você vê dois, tem quatro. Porque eles vão se multiplicando. Melhor do que você matar o rato é limpar o quintal. Então, eu aprendi com meu pai que eu não mato o rato, eu limpo o quintal. Por que que não diminui já para um mês? A gente já aprende quando nasce, né? E ele vai se recuperando socialmente aos pouquinhos. Com 18 a gente já deixa ele andar, falar, brincar. Não é redução. Então, tem que ter educação. Eu nunca vi ninguém brigar pelo preceito constitucional de que todo mundo tem direito à educação. Todo mundo tem direito ao trabalho. Todo mundo tem direito ao trabalho. A moradia, a cultura. Mas fala assim, todo mundo tem direito a matar o menor? Ei, vamos matar o menor. Aí todo mundo participa, não estou entendendo isso. Não é reduzindo que vai resolver. Não é reduzindo que vai reduzir. Exatamente. Nós estamos aqui hoje recebendo o nosso amigo advogado, o doutor Lindenberg Pessoa. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já com o nosso programa Debate Urbano. Voltamos com o nosso programa Debate Urbano. Hoje recebendo aqui o advogado criminalista, nosso amigo Lindenberg Pessoa. Lindenberg, nós estávamos falando aí sobre a questão da chacina na cidade de Osasco. Foi provado que esse pessoal que sofreu motivo de chacina lá, tinha problemas com polícia, alguma coisa ou não? Que pudesse haver uma retaliação? Ou é cidadão mesmo que faleceu? Se eu disser que esse seria o motivo, eu estou dizendo que todo mundo que tem passagem deve morrer. Então, eu já não parto nesse princípio. Nem poderia, né? Nem poderia, né? Então, o que eu vejo é que nessa briga de culpados e inocentes, de gatos e ratos, quem sofre somos nós. A sociedade. A sociedade. Agora, são tragédias anunciadas. Quando se mata o policial militar na sexta-feira, quando se mata o guarda municipal lá em Baruri, a gente sabe que isso vai desaguar numa outra coisa. Agora, engraçado, só a polícia que não sabe, né? Nós sabemos. A polícia nunca sabe. Ela vem depois. Aí a gente pega agora. Olha que bonitinho. Eu estou achando tão bonitinho isso. vem o secretário da Segurança, o prefeito, o comando da PM, o comando da guarda municipal, três tiazinhas do cachorro quente, monta uma frente e agora o Zasco vai ficar legal pra caramba. Nossa! Até um prêmio, né? Eu fico até pensando na musiquinha, gente, nas pracinhas passeando. Tudo seguro, legal. Ninguém é imbecil, né? É. Ninguém é imbecil. A porteira estava aberta e agora vem querer corrigir. Vem querer aparecer porque aparece o secretário da Segurança, é candidato a prefeito, abandonou o Ministério Público. Ele é promotor, não esqueçam disso. Promotor. Ele é promotor. E aí ele abandonou a carreira porque agora vai se dedicar a essa carreira e ele vem aqui como um assunto. A pomada cura tudo. É só colocar ele que está curado. Por que ele não veio antes? Agora, eu lamento que essas tragédias ocorram. A minha filha, a trabalho está na Grécia, ela não lê grego, lê inglês e pediu que o tradutor lê isso pra ela. A capa do jornal na Grécia era chacina de Osasco, né? Então, é lamentável, né? É triste. Porque a cidade perde com isso, né? É triste, é um absurdo, né? É uma cidade que está sendo jogada pelo mundo numa situação muito vexatória. Exatamente. Aí vem a OAB e bota lá aquele poeminha, achei tão bonitinho. Aliás, a OAB descobriu uma coisa legal. Aquele que eles colocaram aí na imprensa e no Facebook serve pra qualquer tragédia. Tá prontinho. Quando tiver uma tragédia, uma chacina, eles colocam assim. Contra o C, contra o V. Ah, é tão bonitinho. Nós estamos hoje recebendo aqui o nosso amigo Lindenberg Pessoa, advogado criminalista, falando aqui sobre as questões que estamos vivendo ainda na nossa cidade, que foi semana passada, que é a questão aí dessa chacina que houve. Lindenberg, gente, como experiência que você tem no meio jurídico, você acha que dá pra relacionar toda essa chacina a um fato só? Ou seja, todo acontecimento foi o mesmo pessoal que fez? Ou há um grande número de pessoas, grupo que participou disso daí? Eu não digo pra você que é a mesma quantidade de pessoas, mas é a mesma qualidade. O nível das pessoas que cometeram isso é o mesmo nível do que cometeu em Osasco e Barueria. De Barueria. Porque eu acho que são pessoas diferentes. Você acha que dá pra relacionar... Medíocre, tanto um quanto o outro. Está ligado um fato ao outro. E eu acho interessante, Toninho, você que é um vereador já reeleito várias vezes, com o seu trabalho reconhecido... 23 anos já. É só 23 anos, desde que eu era loiro alto. Você, mais do que a gente que vive esse cotidiano, sabe como é que são as mazelas lá na periferia? Por que que só a polícia não sabe, Toninho? É verdade. E na hora que eles querem, eles sabem também, né? Direitinho. Quando aconteceu o acidente, o incidente aqui com o policial militar, dois dias depois já se sabia quem era, quem tinha cometido. Exatamente. Porque hoje você tem... Hoje não se investiga mais, hoje se grampeia, né? É. É só grampear celular que você fica sabendo de tudo, né? Eu que tenho celular desde 93, eu devo ser o cara mais grampeado do Brasil. Até eu me grampeio de vez em quando pra saber alguma novidade. Olha, aqui nós recebemos aqui um... Uma pergunta aqui do Fábio Santos. Final do telefone, 3929. Tendo em vista toda essa bagunça causada por essa chacina, isso pode alavancar palanque para alguns políticos oportunistas? Já está, né? Em São Paulo já está. É, infelizmente, já está aí, né? O secretário da Segurança Pública vem com os holofotes porque pretende ser candidato a prefeito. Mas, Tony, olha, teve alguns vereadores que apareceram na firmagem chorando no enterro lá também, né? Eu não estava lá. É, eu sei que você não estava, mas eu vi que tinha uns lá chorando. Eu até achei que era aparente de emoção, né? Uma coisa... E é candidato, achei legal pra caramba. É, eu acho que a gente lamenta o ocorrido. Exato, lamenta o ocorrido, mas tem gente que realmente quer tirar proveito. Quer tirar proveito. Sabe o que acontece? A gente tem muita informação hoje. O cara pisou na lua, nós ficamos 15 anos falando, né? É verdade. Hoje o cara mata domingo a chacina, amanhã tem uma nova chacina, você esquece daquela, confunde. Às vezes você liga a televisão, não sabe se aquele que está falando já morreu, está vivo. Que é tanta informação que você não tem tempo de objetivamente entender o que está acontecendo. É, até porque, eu acho que essa questão da chacina, o que a gente lamenta é que foi pessoas inocentes que aconteceu, e foi num volume único ali, num dia só. Mas isso que ocorre, acontece em semana seguinte. Eu aproveitaria essa pergunta pra colocar uma outra coisa. Por exemplo, eu acho que o político não deve tirar proveito. É. Mas a UAB deveria ter ido, deveria estar presente lá com as famílias, inclusive do policial morto. É pra assistência. Inclusive do policial morto, não é? Porque suspeita-se que aquele seja o bandido da UAB que está lá, não. É qualquer ser humano, é ordem dos advogados do Brasil. E ela é omissa. Fica mandando mensaginha no Facebook. Você não vê. Aí você vê, ontem, aquele Globo Repórter. Foi Globo Repórter? Não sei como é, do Caco Barcelos? Repórter. Um programa lá. Ele ouviu todo mundo na cidade de Osasco. Todo mundo. Políticos, policiais, secretários. E não ouviu um advogado. Parece que o advogado não tem o que falar porque a UAB é fraca. É omissa. É incompetente. A UAB é ridícula. Eu lamento ter que dizer isso. Mudando um pouquinho, trazendo um pouquinho mais para o lado político. Lindenberg, nunca foi político, mas você sempre teve voltado, você falou mesmo de centro-esquerda. Enfim, como que a sua participação, como se iniciou a sua participação na política na cidade? Então, mas a tua pergunta, ela traz um monte interessante, porque as pessoas parecem ter vergonha de dizer que é político, né? Não. Porque diz assim, não, ele não é político. Todo ser humano é político. Eu acho que quando você nasce... Política está dentro de casa. É, não, quando você nasce e você não fala, como é que a mãe sabe diferenciar o teu grito da dor e o teu grito da fome? Verdade. Você não fala e a mãe fala, é a barriguinha dele. Ah, não, agora ele está com fome. Aquilo é direito de reivindicar para se alimentar, é direito de curar a dor. Uma criança que não fala, que não anda, faz política. Eu sou essencialmente político, sim, Antônio Olo. Eu voto, participo, apoio, incondicionalmente, tenho respeito pela classe política. Não acho que todo político é bandido, mas acho que todo bandido é político. Isso aí. Está certo? Agora, eu acho que a política é uma coisa muito dinâmica. Todo cidadão tem direito a voto, todo cidadão pode votar. Eu hoje me encaro, não sou candidato, mas me encaro como uma possibilidade a partir do momento que eu digo assim, aquele cara que está ocupando aquele espaço é muito ruim. Eu aprendi lá atrás, você também aprendeu, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O ruim está ocupando porque alguém que é bom, que é honesto, que tem interesse, não se propôs a ocupar. Então, nesse momento, eu sou um cara essencialmente político. Como que você vê? Você falou aí da manifestação anti-Dilma, com essa quantidade de pessoas. Como que você está vendo isso em todo o nosso país? Como que você analisa isso, a atuação da Câmara Federal, do Senado Federal? Eu acho que tem que respeitar que ela foi eleita democraticamente. Acho que o momento do governo dela é péssimo. Está sendo muito mal administrado o país porque ela deu muita força para gente incompetente, principalmente do PMDB, que os caras só querem saber quanto, não querem saber para quê, nem como. Então, o que acontece? Ela fortaleceu uma área sociopolítica que hoje não está preocupada em nada com o país. Mas ela foi eleita. Nós não temos o direito de chegar ali e falar assim, olha, reúne um milhão de pessoas, 135 mil pessoas na polícia, e vamos tirar presidente com aquele monte de camiseta lacostos. Não é assim que funciona. Porque existe a democracia. Só que alguns, infelizmente, no país pensam que democracia é coisa do demo. Não é isso. Democracia é o seguinte, você quer ganhar, vai lá e ganha no voto. Se ela é ruim ou não, vem lá e ganha no voto. Não é destituído. Até mesmo porque é o seguinte, não existe partido pior do que esse PSDB. Não serve para nada o PSDB. Não serve para nada o PSDB. Não sabe nem ser oposição contra a Dilma. Não sabe ser oposição. Já tiveram uma mesa de governo desse? Aí eu te questiono. O PT, que eu não sou do PT, nunca fui do PT, nunca me filiei ao PT, tem um poder de articulação enorme. Se é só ir para a rua para derrubar o presidente, o PT vai derrubar de 15 em 15 minutos. Se elege um, ele vai na Paulista e derruba. Se elege um, ele vai na Avenida de São João e derruba. Não é assim. Tem que respeitar a democracia, tem que aguardar o momento certinho para tirar a Dilma e colocar quem eles acham que é melhor. Eu votei na Dilma. Aí você me pergunta, você votaria hoje na Dilma? Não votaria na Dilma, não. Mas também não votaria no Cunha, também não votaria no Renan. Nem no Alckmin. Aécio não merece nem meu voto, nem meu voto não, nem o meu respeito. É que, na verdade, a gente acha que também os deputados precisam pensar um pouquinho mais no país do que ficar só pensando no seu inimigo. O sonho que você fala que deputado precisa pensar já está bom para caramba, você ainda quer que ele pense no país. Porque, na verdade, eles estão pensando só neles. E não estão esquecendo que o país precisa governar, precisa trabalhar. A crise afeta todo mundo. Sem dúvida. Quanto mais eles ficam brigando... De mão a pior, para eles se negociarem. Quanto mais eles ficam brigando, piora para nós, né? Recebemos aqui mais uma pergunta do Marcelo Soares. Final do telefone, 0331. Condenados por tráfico. Voltamos aqui à questão do advogado. Assassinado por qualquer crime, idiondo, deveria ter como pena a de nunca mais votar? Qual a sua opinião? Ah, não. Eu acho que não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra, não. Até porque... Se regenerando, ele não... Então, mas será que... É assim, ó. O Código Penal, o Código Processo Penal, falando rapidamente isso aqui, não estou dando uma aula, não. Rapidamente. Diz o seguinte, quando o cara comete um crime no Brasil, não é pena de talião. Se ele é ladrão, que ele corte a mão. Se ele é estuprador, que ele arranca sem dor. Não. É assim. Você cometeu um crime, então eu vou tirar você da sociedade, vou colocar você dentro do CDP, para que você seja comandado pelo PCC, na penitenciária e no CDP. Mas quando você tiver meu irmãozinho ressocializado, eu te devolvo para o Santo Antônio, para o Veloso, para o Munhoz. Então é ressocialização. Como é que eu vou pegar alguém que foi condenado por um tráfico e falar assim, e tem outra, você não vota mais. Nossa, eu preciso dessa vingança dele para votar. É tão bom quando o cara vota com vingança. Verdade. O Matheus Rico, final do telefone 0945, ele pergunta aqui, ele faz um questionamento aqui, ó. Sabemos que para advogar, temos que ver os dois lados. Porém, existe alguma coisa que possa ser feita para que a justiça prevaleça? Então, é difícil, né? Quando o advogado participa de um processo, eu acabei de dizer, ele tem contra ele, o investigador, o PM, o escrivão delegado, o promotor, o juiz. Mas ele atende a família, ele sabe das desigualdades, ele sabe dos motivos. Meu pai um dia me disse o seguinte, falando mais uma vez do meu profeta Mor, que é meu pai. Quando você vê um homem bêbado, saiba que o motivo que levou ele a beber é maior do que a bebedeira dele. Quando o homem comete um crime, é consequência, não é causa, ninguém nasce para matar, ninguém nasce para roubar. Então, quando eu busco a justiça, eu faço a minha parte. E, às vezes, a maioria dos que recebem salário para fazer a parte deles, não o fazem. Não precisa o advogado ser bom. Os outros são tão ruins. É verdade, que a gente, aqui, ouvindo o Lindenberg, a gente viaja, porque eu tenho acompanhado, inclusive participei de alguns juros com ele, foi jurado dele, escolhido por ele. E a gente viaja, porque a gente vê quanto é importante, porque o advogado, não só experiência de 35 anos que ele tem, mas o conhecimento, se aprofunda na causa, trabalha de forma a conhecer a ação. Lindenberg, o nosso programa, infelizmente, está se exaurindo. Eu queria deixar aqui para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite seu e do João, que é um prazer. Vocês fazem parte do hall de amigos que eu tenho na cidade. Eu costumo dizer que Osasco tem, no máximo, 500 habitantes. O resto é tudo coadjuvante. E sei que vocês fazem parte desses 500 atores principais da cidade. É muito bom estar aqui o meu amigo Diomar Maldonado, uma pessoa que eu respeito muito. E eu queria mandar um abraço aí para os advogados e dizer que a gente possa estar unido aí na próxima eleição. Sabem da minha postura na cidade. E que a gente vai estar apoiando o Sergei Cobra para ver se muda a postura dos advogados no estado de São Paulo. Eu estou com o Sergei Cobra. Isso é na capital ou é aqui? No estado de São Paulo. Eu quero agradecer a você, Lindenberg, primeiro pela sua amizade, por se dispor de vir aqui hoje nessa tarde para bater esse papo gostoso conosco. Infelizmente é um papo ruim de se falar, que é essa questão da chacina que aconteceu na cidade. Mas a gente sabe do Lindenberg esportista, sabe do Lindenberg amigo, que curte bastante a cidade de Osasco, que gosta da cidade de Osasco. E agradecer também ao Diomar, que está aí hoje acompanhando o nosso programa aqui. Mas agradecer especialmente aos nossos telespectadores, aqueles que enviaram as suas perguntas. E dizer que foi um prazer muito grande estar aqui nessa tarde, batendo esse papo gostoso. E nós vamos voltar na próxima semana, se Deus quiser, pela TV Osasco, pela RGO, que é a TV Regional Osasco, com o nosso programa Debate Urbano, que fica por aqui, prometendo voltar na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto